Infelizmente já tivemos então a primeira morte, o Reino Unido tem a primeira morte pela variante Omicron do coronavírus. O primeiro-ministro Boris Johnson confirmou a informação nesta manhã ao visitar uma clínica de vacinação em Londres. E só neste domingo quase 1.249 casos da cepa foram registrados então na Grã-Bretanha. E segundo o Premier todos com mais de 18 anos poderão receber inclusive uma dose de reforço até o fim do ano na Inglaterra. Então agora o governo inglês está fazendo um chamamento para as pessoas com mais de 18 anos então tomar uma terceira dose. E isso já está acontecendo aqui em São Paulo. Nesse momento então há todo um incentivo para que você tome a terceira dose. Não é exigido nem comprovante de agora de residência aqui na capital paulista para que você possa tomar sua segunda dose. E nesse caso estávamos falando justamente de instabilidade aí no ConectSUS, o aplicativo que aponta quando você tomou a primeira dose, a segunda dose. Então leve sua carteirinha a um posto de saúde aqui em farmácias credenciadas também de São Paulo. E você poderá então tomar a terceira dose aí de reforço importante em relação ao Omicron. Essa decisão na Inglaterra está sendo tomada então no chamamento para uma terceira dose de reforço em razão da variante Omicron.